Já volto aqui, tá gente? Quero mostrar uma manchete agora do furacão. Dá uma olhada aí, ó. Essa manchete diz o seguinte, o furacão Dorian deve causar estragos no sudeste dos Estados Unidos. Pois é, né gente? Olha lá, todo o sudeste já está se preparando aí para a chegada do furacão Dorian. Hum... E aí, hein? Aí que entra o meu amigo Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bom. Nosso MacGyver, não é? Isso. Nosso MacGyver está aqui para falar um pouquinho também dos desastres naturais, né? Que é uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber. Em primeiro de tudo, por que nós brasileiros somos, vamos dizer, abençoados de termos menos desastres naturais do que outros lugares como Estados Unidos, que eu disse agora? Bom, primeiramente, o solo brasileiro é um solo muito antigo. Os solos que são mais novos, eles têm atividades tectônicas. Ou seja, o interior da Terra tem uma massa quinte, pastosa, chamada magma, que ela exerce muita pressão sobre a crosta terrestre. Certo. E isso vai formando parte da crosta. O solo brasileiro, isso se formou há 4 bilhões de anos atrás. Boa parte do solo brasileiro. Está sequinho já. Então, o que acontece? Terremotos aqui não tem. Os terremotos vão ocorrer em emendas de placas tectônicas. Em alguns pontos, então. Em alguns pontos do planeta, o nosso chão, ele é formado por placas. E essas placas emendam uma na outra. A gente não vê daqui. Mais vezes a outra, uma desliza sobre a outra. E quando desliza, treme, dá terremoto. Então, o Brasil praticamente não tem terremoto. Vulcões, nós já tivemos também. Sim. Quando a parte do Brasil estava nessa emenda de placas. Hoje, não mais. Poços de calda, chama poços de calda por causa da caldeira vulcânica que ali existe. Hoje, não existe mais vulcânico. Não existe mais. E com relação a chuvas, o que nós temos, Fortes? São chuvas, enchentes. O Brasil sofre com isso. Sim. Mas a questão das correntes de ar aqui e a temperatura não favorecem muito, apesar de estar favorecendo mais recentemente, formação de tornados. Apesar da costa brasileira ser muito grande, os grandes furacões têm se formado no Atlântico Norte. Então, a gente está bem protegido. Mas só que faltava, né? Além de todos os problemas que a gente tem, ainda tem os desastres naturais. Diferentemente dos Estados Unidos, que a costa oeste tem a falha de Sandrés, que causa muito terremoto. Na costa leste, você tem os furacões, como esse o Dória, que atinge. E no centro dos Estados Unidos, é castigado por enchente e tornados. Mês de maio, chega a ter 180 tornados num dia. Meu Deus! Então, é bem intenso. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu vou ficar aqui mesmo. Você vai falar primeiro de qual? O que você vai demonstrar aqui é o tornado? Eu devo falar do tornado. Do tornado. Ele trouxe aqui, gente, uma... Vamos dizer, posso falar de uma experiência? Uma demonstração. Para falar como acontece o tornado. Se puder focar bem aqui na garrafa agora. O que é, Alexandre? Conta pra gente. O que é o tornado? O tornado é uma massa de ar girante. Tornado e furacão, do ponto de vista físico, tem o mesmo princípio. É uma massa de ar em rotação, e uma vez que ela entra em rotação, ela se estabiliza para conservar uma grandeza física chamada momento angular. Então, ela se estabiliza. É aquilo que puxa, por isso que ele puxa tudo que está perto. O tornado, geralmente, é formado de uma única nuvem, mais comum. Então, tornados, geralmente, são pequenos comparados a furacões. Eles têm de um quilômetro a poucas dezenas de quilômetros. Isso é pequeno? Comparado a um furacão, sim. O furacão pode chegar a centenas de quilômetros e formado por muitas nuvens. Imagina, gente. Geralmente, o furacão precisa de área ampla. Então, geralmente, ele se forma sobre o oceano, trazendo muita umidade. Tá, entendido. Então, aqui é o quê? Aqui seria o oceano? Veja, como o furacão e o tornado é uma massa de ar girante, a massa de ar é um fluido. Isso não é ar, é água. Mas a água também é um fluido. Então, a física é a mesma. Como se fosse... Eu vou colocar em rotação e a gente vai ver formar um anel de vórtice. Que é isso aqui. Olha lá! Isso é o que acontece com uma massa de ar quando você tem um tornado. Deu pra ver direitinho? Pegou? Que máximo! Agora, o que acontece? É claro que isso é apenas didático. Existem diferenças. Vou tirar daqui. Vai usar mais? Não. Deixa eu borbarcar. Existem diferenças. Aqui, essa massa de ar, no interior dela não mudou nada. Num tornado, você vai ter correntes de ar no meio, na parte externa que trabalham de forma diferente. Então, você vai ter que causar diferenças de pressões enormes. E de onde que ele começa, Alexandre? De onde que ele dá o primeiro... Geralmente, de uma nuvem muito carregada. Uma nuvem de chuva. Geralmente, são esses cúmulos lindos. Sim. Eles formam uma estrutura muito grande, chamada cela, algumas chamadas supercelas. Elas acabam entrando em uma instabilidade, aumenta a massa, elas começam a descer. E muitas vezes, dependendo do que estiver no seu entorno, faz com que ocorre a movimentação. Uma vez que começa o movimento, isso é difícil de parar. Ele entra num... Os tornados, eles têm uma vida curta. Já tem tornados que duram um minuto. Tem que durar... Tornado, dificilmente supera uma hora. Esse que está no ar é um tornado? Isso, esse é um tornado. É um tornado. Você vê, você vai olhar, inclusive, você tem raios no meio e tudo mais. Então, fala a diferença do tornado para o furacão, para o... Fisicamente, o principal está numa escala de tamanho. Tá. E a quantidade de nuvens que formam e onde se localiza. Geralmente, os tornados se formam muito no continente. Certo. Ele pode se formar sobre o oceano também. Geralmente, ele absorve partículas de água, o que a gente chama de tromba d'água. Tá? Mas... Olha só. Isso é uma nuvem, você está vendo? Ela desce até o solo. Aham. Forma esse anel de vórtice, como a gente chama. E vai atingir velocidades altíssimas ali dentro. De quanto, mais ou menos? Você tem ideia? Olha, é difícil falar qual é a velocidade exata ali dentro, porque é difícil medir isso. Por isso que ele puxa tudo que vem na frente. Porém, ele pode variar de velocidades de 200 a mais de 400 km por hora no interior. E esse é o poder destrutivo de um tornado. Por onde ele passa, como ele tem uma base muito pequena, ele não é como um furacão que pega uma cidade inteira. Mas por onde ele vem passando, ele vai destruindo. Ele vai destruindo. E o grande risco do tornado está associado a objetos que ele ejeta. Porque ele absorve um pedaço de pau como esse e arremessa só mais de 100 km por hora. Então... E na hora do tornado, não tem o que fazer? É se proteger. Se rezar, correr, se proteger. E regiões. Não tem algo que faça ele parar. Não, assim, o ser humano possa fazer de imediato, não, uma vez que ele está formado. E o que você pode fazer é se proteger. Certo. Locais de região de tornado, nos Estados Unidos, tem aquelas casas que você tem aquele porão que você vai lá, entra e espera o tornado passar para poder se proteger. Quando não tem, você tem que vedar portas, janelas, para se proteger o máximo possível. É difícil falar da formação de um tornado. Imagina. Você tem nuvens com alta probabilidade de tornado, mas eles não formam. Tá. Então, existem os chamados caçadores de tornado. Tá. Então, você pode até inferir a probabilidade de formação de tornado. Entendi. Mas, de repente, às vezes se forma sem aviso algum. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai mostrar o quê? Vamos falar sobre terremotos. Terremoto. Vamos ver. A gente vai mostrar aqui como é que funciona aí o terremoto. Tá? A gente volta já já. Alexandre, foi muito legal o que você já fez no outro bloco. Agora vai ser mais ainda. Explica o que está tudo soque aqui. Veja, aqui a ideia é falar um pouco sobre terremotos, também chamada de sismos. O que são terremotos? São vibrações que ocorrem na crosta terrestre. Certo. Crosta terrestre é o chão que a gente pisa. São, em média, de 50 a 70 quilômetros de rocha pura. Caramba! E tudo isso está sobre uma lama quente chamada magma. Esse magma tem alta temperatura... Porque a gente estudava na escola lá, né? Exato. E alta temperatura e pressão. E esse solo que nós pisamos, como eu disse anteriormente, ele não é uma placa única. São várias placas que estão encostadas. Encostadas. Às vezes esse magma, devido a sua alta pressão, ele empurra uma das placas. E uma das placas, ao deslizar sobre a outra, treme. Treme. É o chamado sismo, ou seja, o terremoto. Terremoto em si. E muitas dessas placas, devido à dinâmica interna, uma exerce pressão sobre a outra. E quando exerce pressão, deforma toda a crosta terrestre. Por exemplo, olha nessa toalha aqui. Vou focar aqui na toalha. Foca bem aqui. Imagina que aqui seja uma emenda de placa. Essa é uma placa, essa outra. E essas placas estão se movimentando uma contra a outra. Tá. O que acontece? Quando uma pressiona a outra, o solo pouco a pouco enruga. Certo. Essa rugosidade do solo são as montanhas que se formam. Ai, que legal! As montanhas nada mais são do que rugosidade do solo devido à pressão dessas placas. Olha que isso! Quanto mais nova a montanha, nova do ponto de vista geofísico, mais alta e pontiaguda ela é. Quanto mais antiga, mais erosão ela teve e mais baixa e arredondada. Você pega as montanhas no Rio de Janeiro, são montanhas muito antigas. Sim. Olha que legal, gente! Se você pega as montanhas aqui na Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia ou a Península Escandinava, ali são montanhas muito novas. Novas aí da ordem de 30 milhões de anos. Tá. Do Rio de Janeiro, próximo de 4 bilhões de anos. Isso demora muito pra acontecer. Mas as forças internas, elas continuam atuando. Isso que faz com que os continentes estejam se afastando. Ainda surge montanha, ainda hoje? Tá surgindo? Isso tá em contínuo movimento. Ou seja, o mundo hoje, o relevo hoje, não vai ser o mesmo relevo daqui, por exemplo, a 10 milhões de anos. Isso tá em constante modificação. Que legal, né, gente? O Brasil se afasta da costa africana, uma média de 2 centímetros por ano. Caramba! É bastante. Então, é devido toda essa dinâmica que os tremores acontecem. Entendi. E os tremores vão ocorrer justamente na emenda das placas. Desce praquinha. Coitado de quem morar na emenda, hein, gente? Aqui, eu vou fazer uma demonstração. Suponha que essa chapa de aço... Deixa ele enquadrar direitinho. Enquadra aqui, assim, pra você? Vou colocar assim. Dá pra ver aqui? Isso. Agora deixa paradinho. Suponha que essa placa de aço seja uma placa tectônica. Tá. E aqui, em algum ponto, você tem uma vibração de um encostar a outra placa. Encostou a outra aqui. Essa vibração se propaga pela placa. E o que tiver em cima vibra. É o que nós vamos mostrar aqui. Deixa eu segurar pra você aqui. Deixa eu te ajudar a segurar aqui. Pode segurar aqui? Não, pronto. Pode soltar, senão ele não vibra. É. Uia! Estão vendo a areinha? Essa vibração nada mais foi do que o som que passou ao longo dessa placa. Terremoto é um som que se propaga por dentro. Se aqui fosse uma cidadezinha... Se aqui fosse uma cidadezinha, isso vibra. Mas você vai ver que não foram todos os grãos que vibraram. Isso aqui vibrou. É. Isso chama-se ressonância. Ou seja, algumas regiões respondem a onda do terremoto. Ressonância é a capacidade que um corpo tem que colocar o outro em movimento. E, por exemplo, se eu pegar essa haste aqui, tem duas hastes grandes e duas menores. Se eu oscilo uma haste grande, a outra vai responder. A ponta do vulcão caiu. Não é bem um vulcão, mas é uma... Se eu coloco essa haste aqui, essa aqui acaba respondendo. Ela vibra. Entendi. Se eu coloco a pequena, a outra também responde. Por que isso acontece? Por quê? O que está acontecendo aqui? As hastes de mesmo tamanho têm a capacidade de transferir a vibração de uma para a outra. Entendi. As ondas de terremoto também têm capacidade de transmitir sua vibração para alguns objetos de alguns tamanhos. Prédios entre 5 e 40 andares são tipicamente ressonantes de terremoto. Ou seja, quando tem um tremor, os prédios que mais caem estão entre 5 e 40 andares. Menos de 5 andares... Porque são muitos, né? De 5 a 40? Não. E mais de 40, raramente. Também não. Por quê? Justamente por essa ressonância. Não é mesmo? Muito bom. E os terremotos, eles causam a destruição local com as mortes, mas ele também provoca efeitos secundários que assustam muito. Por exemplo, incêndios, postos de gasolina explodem, centrais de distribuição elétrica geram tudo, o circuito, o gases vazam. Obrigada, meu Deus. E aí nós temos todo esse efeito de terremoto e algumas coisas de cunho social. Por exemplo, às vezes uma placa tectônica arrasta e você vê nitidamente, ela andou dois metros. E aqui você tem uma fazenda, cerca, tá aqui e vem dois metros pra cá. Aquele negócio de filme mesmo que você deu. Aí o fazendeiro vem e fecha aqui. Um ganhou terra e o outro perdeu terra. Você vai parar na justiça. Ai, meu Deus do céu. Alexandre, muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigado. Muito com você.